Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeos são rápidos rapaziada, daquele jeito. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar colocando mais um acessório novo na minha XRE300. Pra quem é novo e tá chegando no canal agora, eu sou o Leandro Martins Motovlog aqui de Fortaleza e eu tenho uma XRE300 modelo 2020 Rally, essa que vocês estão vendo aqui, e eu tô começando a colocar acessório nela. Coloquei o retrovisor da BMW, esse retrovisor aqui, que é um retrovisor retrátil. Coloquei também as manete cromada, saiu o vídeo aí no canal das peças que eu coloquei cromada. Coloquei o protetor de carenagem chapã cromado. Ela tá ficando top, essa moto tá ficando diferenciada. Aqui em Fortaleza, no Ceará, ela é única desse jeito. Que eu saiba, não tem outra XRE300 2020 desse jeito, no cromo. E hoje vamos colocar o escape novo dela. Qual será o escape, que eu não coloquei na capa do vídeo, não coloquei no título. Qual será o escape novo da XRE? E eu ainda não consertei o pisca que tá quebrado. O pisca tá quebrado, acabei batendo nele, quebrou. Eu vou tá levando a moto na oficina pra gente colocar o escape, porque eu não tenho a chave pra eu mesmo trocar. E também não dá pra eu gravar e trocar ao mesmo tempo, eu fazer tudo. Então eu vou levar na oficina pra gente colocar o escape. Eu fui pegar a curva do escape. Isso daqui é só a curva, é inox. Eu peguei a curva pra ver se vocês conseguem descobrir qual escape é só pela curva. Vai ficar aqui no lugar da curva original. E aí, vocês já conseguem saber qual escape é? O novo escape da XRE? Muita gente pediu pra eu colocar acessório, falou que a moto tava muito original. Eu tinha que colocar acessório, me chamaram até de Motovlog Pai, porque eu não colocava acessório na moto. E agora ela vai ficar única, ela vai ficar diferenciada essa moto. Onde você vê uma XRE? Toda no Chrome. Com esse escape aqui, você já vai saber que a minha XRE é 300, tá bom? Então, sem muita enrolação, agora deixa eu mostrar pra vocês qual é o escape novo. Não vou enrolar muito, já vou mostrar. E a gente vai lá na oficina pra estar colocando, tá bom? E ver como vai ficar o som, como vai ficar o barulho desse escape. Esse escape é um sonho, eu nunca imaginei que ia pegar um escape desse ainda esse ano pra essa moto. E apareceu a oportunidade, eu não comprei ele novo, comprei ele usado. Apareceu a oportunidade e eu decidi pegar logo ele, pra gente colocar na moto e deixar ela louca pra aproveitar que tá com os cromos. E agora vem o escape, depois eu tô pensando em lançar um guidom. Caso você tenha uma oficina que ia fechar uma parceria, mandar uma peça, não precisa nem mandar gratuito. Dá aquele desconto pra gente melhorar aqui a moto, vai tá me ajudando bastante, tá bom? Então se bora, eu vou pegar ali o escape e mostrar pra vocês agora. Então galera, sem muita enrolação, esse é o escape novo da XRE. Um escapamento Dory. Olha esse escape, zero. Eu peguei ele de segunda mão usado, entendeu? Mas tá bem novo. Tá bem novo, não tá com ferrugem. O dono passou uma tinta aqui, nessa parte aqui que sempre enferruja. Do escape, né? Porque esquenta muito, porque essa parte aqui é ferro. A curva é inox. Mas daqui pra cá, ó, cá é ferro e sempre enferrugem. Então ele pintou aqui com tinta de alta temperatura. Fez o polimento aqui na curva. Tô doido pra colocar. Esperei um pouco pra gravar pra vocês. Eu não ia colocar sem gravar, sem mostrar aqui no canal. E vamos ver como vai ficar. Pra tirar vai ser bem rápido. É só tirar a curva, colocar a curva, encaixa o escape. E já era, vai ser bem rápido. Porque pra colocar as peças em cromado que eu fui colocar, deu um trabalho. Deu um trabalho pra colocar esse pedal, pra colocar isso daqui, encaixar certinho. Porque tá com protetor de carenagem, ó. E o protetor de carenagem, o parafuso não tava pegando aqui. A gente ficou com medo até de quebrar. Deu uma estrada no parafuso. É porque eu não gravei no vídeo essas partes, né? Foi tudo muito rápido. No vídeo a gente tem que fazer um resumo. Então partiu. Galera, acabei de chegar aqui na oficina pra colocar o escape. Eu trouxe o álcool e trouxe o estopa. Porque esse escape, essa curva aqui, com o tempo ela amarela, tá ligado? Eu acho que não dura nem um mês. Não dura mais de um mês desse jeito polido. Porque tá polido, tá assim, mas depois que esquentar, por conta da temperatura do motor, aí vai começar a amarelar ou vai ficar lilás. Então me aconselharam a passar alto líquido, tem um pouquinho aqui. Eu vou passar no escape. Depois de colocar no canto eu vou passar de novo e passar esse estopa aqui, beleza? Então a gente vai estar desmontando aqui, tirando o escape original, colocar o Dory. Eu vou filmar um clipezinho pra vocês e já volto com o escape no canto, beleza? I'm sorry that I stole your car Ain't got those tattoos on my arms That don't mean shit to me Maybe you should pull the alarm So I don't take it way too far To die before I'm 23 I'm sorry, mom I'm sorry, mom I'm sorry, mom My siblings are perfect and I wish I were the same Making bad decisions, it should be my middle name I love playing with fire, it's my favorite eye Watch me by my whole house down, I feel a thing One look in the mirror, don't like what I... Pronto, galera, terminamos agora de colocar o escape Dory na XRE. Tá quase anoitecendo, tá quase anoitecendo. Finalzinho de tarde. E agora, vamos ligar pra ver como ficou o som. Primeira ligada, ela tá fria. Eu nem liguei pra ver como ficou, não. Tô ligando já em vídeo, tá bom? É a reação dele, é a reação dele, é a reação dele. Vamos lá. E aí, vai lá. Ele faz muito prazer, eu acho que até anda devagar. E também tá batendo na placa aqui, né? A pressão tá batendo na placa, tá mais barulho ainda. O que o dono dela falou que andando devagar não dá pra... Tranquilo. Só quando ela acelerar, nós puxava o punho aqui. Mas ligando, vamos ver aqui, ó. A base é de estar aqui. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Eita, chega e tá fumaçando aqui, ó. É do álcool, eu passo aí do álcool. É, porque é só o álcool aí. É. Aí a tinta também, porque esse escape foi pintado, entendeu? Só tá fumaçando aqui, galera, ó, porque o escape foi pintado, ele não é novo. Eu peguei com o Zé Bin do Grau, que é lá de Calcaia, ele que me vendeu esse escape, quero mandar um salve pra ele. Então, esse foi o videozão de hoje, novo acessório da XRE300 2020, um escape, muita gente pediu pra eu colocar, então eu decidi colocar e coloquei logo um Dory, um dos melhores escapes esportivos que tem, é o Dory. Então vou finalizar o video com vocês, deixa o like no video, se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram, que é Leandro Motovlog. Esse video foi só colocando escape, como já tá anoitecendo, eu não vou filmar andando na moto. Mas eu vou gravar outro video, acelerando a BRL, pra gente ver se aumentou a potência da moto ou não, tá mais uma coisa, beleza? Até o próximo videozão, tamo junto, o nome da Alco Marinho aqui, ele colocou escape, tamo junto, é nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho